Olá meus amados, sejam todos muito bem vindos ao canal Olhos no Céu, saudações a todos vocês inscritos e quem não é inscrito também saúdo. Hoje é dia 26 de abril de 2019, estejamos todos na paz do Altíssimo. Eu achei bem interessante fotos que uma inscrita do nosso canal, a Elianete Santana, mandou para nós. Achei bem curioso, é importante, é de extrema importância que analisemos. Vejam só meus amados, que imagem maravilhosa, maravilhosa, vejam isso, foi na cidade de Sumaré, maravilhosa. Ela disse que foram as suas filhas que tiraram essas fotos, vejam só meus amados, que imagem maravilhosa, que nuvem maravilhosa. Realmente dá a entender que são objetos, são máquinas, aparatos tecnológicos que estão usando as nuvens para se camuflarem e assim fazerem as suas observações. Muito curioso, muito curioso, gostei muito dessas fotos, está muito perfeito. Tem um objeto, que a nuvem está moldando, modelando o que está dentro ali. Lembrando, lembrando que esse fato ocorre não é desde hoje não. Desde o século XVII, os antigos já relatavam esse fenômeno. Até mesmo na época das cruzadas, estranhas nuvens, muito curioso. Sinceramente, eu acho que foi uma das fotos mais convincentes até hoje. Vejam só que maravilha, isso é maravilha, isso é maravilhoso pessoal. Vejam só que bacana. Então não é montagem, dá para ver que não é montagem nenhuma. Que é 100% natural. Eu não sou especialista em foto, mas temos que ter um bom senso. Isso aqui não é montagem. Isso aqui também está bem curioso, parece um anel, vejam só. Muito engraçado, não parece? Parece até um colar de flores. Muito bacana. Muito legal. Então vejam só. Aqui eu fui em Sumaré, olha. Aqui eu fui em Sumaré. Muito legal, muito bacana. E mandaram um vídeo também. Eu vou mostrar aos senhores agora. Vejam só objetos entre as nuvens se movendo. Vejam isso. Vejam isso. Agora dê uma olhada nisso. Muitos dizem que isso é até nave pleiadiana, porque elas são energéticas. Outro bem no fundo. São nuvens estranhas. Objetos entre as nuvens. Olha só a separação de nuvens. Ufa, esfera. Parece uma esfera. Olha que legal. Olha só. A separação certinha das nuvens. O que pode ter causado isso? Vejam só. Vejam só. Bem curioso também, esse clarão no céu. São muitos fenômenos que... Olha só que bonito esse efeito, né? Olha só. Olha. Olha que coisa linda. Olha. Olha. Olha que coisa linda. Esses são os ufos esferas. Vejam só como que eles se movem de uma forma sincronizada e alinhada. Bem interessante, ó. São naves plasmáticas. Energia pura. Não são ufos. Não são máquinas. São plasmas. Olha só que coisa mais linda. Olha que coisa linda. Olha só. Então, temos, de acordo com meus estudos, existem os ufos plasmáticos. Os plasmáticos. E aqueles que são constituídos realmente por metal. Feitos de metal, como as nossas aeronaves aqui na Terra. Vejam só. Esse daí é um exemplo de... Olha só. Formando um feitio de um objeto enorme. Como se fosse de um prato. Pode ser em forma de plasma. Ou pode ser até mesmo... Uma forma sólida. Mas eles têm uma tecnologia que ao mesmo tempo está sólido. Ele pode passar por uma outra frequência e se tornar um plasma. Vejam só. São imagens maravilhosas. São lindas essas imagens. Olha só o desenho que foi feito nas nuvens. Olha só o desenho que foi feito nas nuvens. A verdade é que já estamos de saco cheio desse sistema capitalista, desse governo opressor. Desse mundo cheio de doenças, enfermidades, corpos doentes, pessoas doentes, remédios caros, mesmo assim não se obter em cura, inveja, falsidade, traição. Estamos de saco cheio de tudo, de ser oprimido, de sermos feitos de bobo. Estamos de saco cheio de ficar pagando impostos. Impostos para tudo. Pagamos quando nascemos e quando morremos também. E não é pouco. Quando a pessoa falece tem que gastar muito com o velório, com o enterro. Você vai casar, tem que gastar muito. Então, você compra um carro, que você gasta com documentação muito mais cara do que o próprio veículo. Panoragal você anda numa rua esburacada. Então, essas coisas vão fazendo o ser humano, aquele que não está mais ligado na Matrix, ele vai acordando para outra realidade. E já está de saco cheio desse mundo 3D, desse mundo denso. E a cada dia que passa, eu vejo que esses fenômenos estão mais comuns. Bosta está sendo feito algum trabalho, ou podemos estar sendo vigiados, assim, vigiando nossos atos. Eu mostro na Sonda Sec, UFOs enormes, colossais, fazendo um tipo de proteção. Meteoros, mudando um pouco de assunto, estão adentrando em nossa atmosfera. Caiu um meteoro na casa de uma senhora, na Costa Rica. Eu acredito que os anjos estão fazendo proteção. Deus, tá? Anjos, mas eu quero dizer, talvez não sejam anjos alados, mas... Seres evoluídos espiritualmente e tecnologicamente, destruindo esses detritos lançados por Nibiru e seu sistema. A gente pode também estar criando escudos em volta da Terra também para proteger desses detritos. Assim, entrando o mínimo possível. Talvez na hora X, na hora X, eles não vão, ou seja, Jesus fala que ele só vai permitir os anjos que danificassem a Terra depois que o trigo fosse retirado. Que o pessoal dele fosse retirado. Aí sim, ele vai permitir os anjos que seguram os quatro cantos da Terra, permitir que os ventos se soltem e etc. Muito interessante. E ele está fazendo sentido com os dias atuais, para quem estuda ufologia nesse sentido aí. Uma ufologia mais espiritual do que física. Eu já estudei muito a ufologia na parte física. E agora eu estou me evoluindo para a ufologia do lado espiritual, realmente. Assim como, de acordo com os relatos, tem o Grey. Seria um ser de um metro e meio, com olhos grandes, pele bem pálida. Também é um relato de seres plasmáticos, tudo energético, seres energéticos, seres luz, ou seja, seres mais evoluídos ainda. Uma matéria menos sutil. Mais sutil, mais sutil. Muito curioso. Quem gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se, aperte o sininho para receber notificações. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.